Noite, ou de alguma velha história De umas noites de mágica em Machu Picchu Os dias dourados na Califória Você tem o dom de viver em qualquer lugar Mesmo quando o medo vem E uma noite nos andes é fria Mas o frio é fácil de esportar Os deuses sabem que é estrada Ainda é uma farra e depois Outra vão nos assustar Alguém com essa barra de cil O tipo de cigarra que canta na chuva Dança a mochileira que toca a guitarra Mochileira dele que te comprou essa noite De alguma velha história De umas noites de mágica em Machu Picchu Nos dias dourados na Califória Dança a mochileira que toca a guitarra Já virei calçada, maltratada E na estrada é quase...